E aí Clonash Faldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Axion Verge O Metroidvania é fantástico, segundo os especialistas da internet E a gente também está considerando Disponível para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, computador e também plataformas mais antigas É um jogo feito por uma única pessoa, chamada Thomas Rapp E vamos lá, fazer mais uma área A gente já começa ao cantar o Lara dessa dona, saindo do ovo E vamos né, só vamos A gente matou o escorpião, pegou o drone Não lembro se foi o drone que a gente pegou No último episódio E também o upgrade aí, do R A gente também ativou os dronezinhos, esses cinzas são nossos colegas Eles arrumam coisas pra gente Tá aqui uma dona, que é uma dessas robôs gigante Ela é uma vilã, ela morreu A gente não consegue passar aqui Vamos explorar essas áreas ainda não exploradas E eu preciso muito espirrar Quantos drones? Ah, é verdade, a gente terminou o episódio aqui, bem nesta área E chegamos a explorar pra cá Esse aqui é um pedaço só, mas é bem grande, viu Bem grande Esses pequenininhos, eles pulam na sua cabeça Se demore Os inimigos aqui são bem resistentes Solvão Tá vendo o piolinho caindo aí na cabeça Tem muitos inimigos mesmo, muitos Só vamos Só vamos Aqui tem que só subir O cara aqui vai pegar essa energia vermelha. Não se pode fazer muito ainda. Isso vai requerer um pouco de habilidade que eu não tenho. Finalmente. Abrimos uma porta. Continuamos a nossa escalada aqui. Aqui deve ser save, ainda bem. Sempre salvando. O que se salva é apenas o posicionamento. Tudo que foi pego não é perdido com o desacerto. E aí vamos. E aí vamos. Se a coisa não é boa a gente só cai. Vamos lá pegamos mais o bichinho aqui. O drone encontra a garra. Usar o que? Dispara um gancho com o qual você pode pendurar nas pedras. As quais ele adere. É bem legal esse gancho. Bastante útil. É só usar a garra em ar. O que a gente pegou? Modo de força aumenta permanentemente a força dos itens. Não tem mais nada mais. Pera aí. Acho que tem. Até de brincadeira. É só um atalho para voltar sem muita dificuldade. Eu acho que é isso. Aqui é só isso. O robô tem uma baita na costeleta. Vamos conhecer áreas que nunca exploramos antes. O que temos aqui? Modo de saúde. Aumenta a saúde permanentemente. Só alegrias. A gente cai num lugar meio esquisito. Mas não precisa se preocupar. Então vamos. E a gente abre uma parte que era impossível de acessar antes. A gente consegue. Mudar. A composição da tartaruga. E eu acho que a gente já sai embaixo. A gente vai embora. Agora sim a gente vai embora daqui. Desceu aqui. Desceu aqui. Não, não é aqui. Não é aqui. Vamos entrar nesta área aqui. É meio esquisito hein. Mas vai piorar. Agora a gente consegue chegar aqui. Vamos descer para mostrar. Olha só. Uma cabeçona. Você pula nela e ela sai andando. Uma loucura. Seria o fast travel desse jogo. E é só esperar. Vamos entrar. Só seguindo em frente. Essa área que a gente já passou por aqui uma vez. Na verdade não. Só chegamos na entrada aqui. A gente não tinha como pular. Lembra a primeira parte do jogo. Um dos primeiros corredores. Um dos primeiros. E aqui. A gente não conseguia. Atravessar. Agora a gente consegue. Um disruptor novo. Bem interessante aqui. A gente vai ver um pouquinho de história do jogo. Sim. As cores são feias dessa área. Uma vez passou. Não tem volta. E bom. Aqui. Não precisa ir para cima. Nesse instante. Não tem porquê. Olha lá. Uma cópia da gente. Caraca. Essa é nova. Você viu aquilo? Perdão. Não vi. O que foi? Tinha um cara igualzinho a mim. Bem ali. E depois saiu correndo. Muito estranho. Não vi. Vou atrás dele. Fique de olhos bem abertos. Ou. Sei lá. O que você usa para eu enxergar. Alcinova vê tudo. E não viu. Estranho mesmo. Aqui tem um save. Vamos continuar em frente. A música é meio tensa. Aqui está meio errado. Não tem como a gente ir para cá. Vamos subindo. Os tartaruguinhos. Ei. Você. Pare aí. Trace. Não tem nada. Ele estava bem ali. Trace. Acho que você precisa encontrar o Feleloco. Se você ver mais coisas estranhas me avisa por favor, você diz que isso sem nenhuma pontinha de ironia né, tipo tudo tão esquisito nesse planeta Agora o cenário está um pouco ondulado, nossa é bem quente aqui A gente usa essa arma nesse inimigo porque fica mais fácil acertar ele Tomamos muito dano viu Elcinova tem algo errado, não me sinto bem Era que temia o patógeno e está começando a te afetar, mas acho que o Fiel está perto, ela sabe consertar, tem que ficar calmo Obrigado Atetos, digo Elcinova, desculpe-me, melhor eu ficar calado e andando Você está ficando meio louco Ivan O cenário é grande Os negócios no fundo estão se mexendo, creda A boca ali Bem já não era sem tempo Ah perdão, você é Ofélia? Não existe nenhuma Ofélia Se não existe como sabia do que eu falava Você sabe a resposta Porque você é uma alucinação, não é aquele patógeno que está me fazendo delirar Droga, melhor eu ir andando É, a coisa vai ficando esquisita mesmo Já é bastante esquisita Ainda bem que pegamos um pouquinho de HP Muito feio esses bichos com a boca mexendo Que bagulho é não parar jamais Nunca pare Os bichos voando, muito esquisito Bem voltamos para essa área Os bichos esquisitos Aqui deu tudo mais ou menos certo Agora tem essas mãozinhas Que coisa terrível Nossa Tá Pro lado direito deve ser o save Pro lado esquerdo é o chefe Salvamos o jogo E vamos pro chefe Que é bastante esquisito É bastante esquisito Droga, fiquei preso 3, fica parado, entrei em contato com Ofélia Eu sei novo, aquele cara daquela vez está aqui Demônio As coisas se inverteram Espera, não sou nenhum demônio Sou? Demônio, atentos, desmatar Me perdoa Me perdoa, me perdoa Aqui, olha O negócio aqui é o seguinte É só eu morrer o mais rápido possível Você está controlando o chefe Então você morre com esse boneco E aí, sei lá o que acontece A gente desmaia Deve ver um dronezinho aí Cura, gente Onde estou? Não, não bular, não bular A salvo, esta é a ala de traumatologia Meu corpo todo dói, como estou? Pode ser difícil de aceitar, mas seus ferimentos são graves Você nunca mais andará nem enxergará Estou me lembrando Achava que isso tudo tinha a ver com a explosão do laboratório Mas, na verdade, foi um acidente isolado Uma máquina de pressão congelada, imagina só Pum, como pude esquecer Eu sobrevivi a explosão e acordei E passei meses no escuro Eu estava acabado Eu estava acabado Não apenas cego, mutilado também Mas enquanto me deitava impotente e pensativo Tive uma epifânia Uma ideia que se tornaria uma descoberta científica Trabalhei com o Dr. Hammond Que já estava recuperado Tudo arrebentado ali Juntos publicamos a nova teoria do todo Era a própria física reescrita A mídia tomou conhecimento e adorou Mas a comunidade científica considerou pseudociência Foi rejeitado e me deram um apelido A tetos, o deslocado Olha só que... Revira a volta, hein? Minhas lembranças acabam aí Mais de um ano da minha vida inteiramente esquecido E de certa forma, sou ele mesmo, a tetos A Sinova sabe disso, mas acho que eu não sei Que loucura A gente é o vilão Da história Como assim? E eu me fazendo desentendido porque eu já zerei o jogo Tá aí a Ofélia, muito bonitona ela Perto daquela outra monstruosidade Então continua aqui Já eliminei Já eliminei o bioflux Seus nanogates cuidaram do resto 3 Essa é a Ofélia Foi ela que eu te trouxe para Sutra Certo Ofélia, mas por que fez isso exatamente? Por vários motivos, mas principalmente porque você sim como a tetos é uma mente paradigmática Quer dizer, que só você poderia sobreviver ao patógeno do a tetos Também faz de você o único capaz de usar as armas dele, como essa na sua mão Resumindo, você era a única chance que tínhamos de derrotá-lo Então, o que é que nos torna uma mente paradigmática? Algo de nascença ou eventualmente aconteceu? Para dizer a verdade, não sabemos Dentro da ruptura existem muitos mundos, a tetos veio de um deles Então começamos por ele Adentrei a ruptura, onde aprendi sobre mentes paradigmáticas Indivíduos especiais que podem manipular a realidade a bel prazer Usando um dispositivo chamado Augurur Buscamos outra mente paradigmática que pudesse impedi-lo Só encontramos você e seu planeta Terra e o trouxemos Sabemos que você é uma mente paradigmática, mas não o porquê Esperávamos que você pudesse nos dizer Não, sou bem normal, tenho certeza que não tenho magia secreta nem nada disso no meu DNA Será que não estão deixando passar alguma coisa? Não, tenho certeza Mas mesmo assim vocês estão indo bem A trator de ruptura e a tetos estão no elevador acima de nós Destruam os que nós cuidaremos do resto Mas entrar vai levar tempo ainda E depois? Você termina e enviamos você para casa É, parece que vou encarar tal mago Muito bem, elas estão mentindo para a gente que recuperamos a nossa memória Que a gente não consegue atravessar Apesar de toda essa história, tem algo que a gente precisa pegar ainda E não é isso aqui Mas isso também, módulo de saúde, aumenta a saúde Nunca acho ruim módulo de saúde Nunca é demais Beleza, a gente não está conseguindo pular ali, então vamos para cá Essas plantas, elas ferem a gente O que é isso aqui? Ah, um texto que a gente não consegue ler Talvez não era o momento certo De vir aqui Beleza? A gente está indo aí, a gente tem que pegar um upgrade importante antes de concluir a gameplay de hoje Vamos ver o mapa Achamos mais alguma área secreta Aqui tem outra dessas aliens bem esquisita por sinal E aqui é a área que a gente enfrentou o chefe A gente salva Engraçado que nesse save a gente conseguiu encontrar 3 áreas secretas Do que eu joguei Onde eu zerei o jogo não conseguia Encontrar essas áreas secretas A área é totalmente diferente do que a gente encontrou daquela outra vez A área é totalmente diferente do que a gente encontrou daquela outra vez Totalmente diferente Aqui tem uma outra porta que a gente não acessou E aqui, como é que faz? Vamos cair tudo Muito bem, aqui tem uma outra porta que a gente não acessou Tá bom A gente devia ter salvo ali na outra quebrada, mas tá bom Nossa, não tem fim esses robôzinhos Eles são complicados de matar Usando o R fica mais fácil Vamos lá, tá quase A gente tá quase pegando aí o item que a gente precisa muito Oh, tá aí Feito Sobretudo Aperte duas vezes para se teletransportar em qualquer direção Oh Agora a gente passa muito mais obstáculos E eu vou encerrando por aqui Agora que a gente obteve o sobretudo Aprendemos muito sobre a história do nosso personagem Agora a gente tem as ferramentas necessárias para Quase concluir Quase concluir esse jogo Fica assim então pessoal Gostou? Desse episódio? Ficou meio longo? Não tem problema? Deixa o like, se inscreva no canal E dá um dia nos nossos vídeos A gente tá fazendo o Axion Verge completo E fazemos muitos outros jogos completos Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta lendo E fica assim até o próximo vídeo E viva a amizade Qualquer dúvida nesse jogo Entre no nosso Discord Vou deixar na descrição A gente tá sempre ajudando os amigos Em apuro Falou